Olha aí pessoal, eu vou dar uma dica para vocês aí, como fazer o carro ficar mais econômico e corrigir as falhas no funcionamento, sem você gastar uma fortuna com o mecânico. E muitas das vezes o cara ainda não faz o serviço da forma que tem que ser feita, né? Então nós vamos testar hoje as velas e os cabos de ignição com o multímetro. Vamos ver se você coloca o multímetro no 20K, no caso, para você fazer as medições. No caso da vela, vamos medir uma vela aqui, que está aparentemente nova. Aí nós vamos medir ela, você põe o negativo na pontinha dela e o outro no eletrodo. Vamos ver. Olha lá, deu nada. Então essa vela aqui, que aparentemente está uma vela nova, não está dando nada. Vamos testar a outra, que já está uma vela usada. Olha só, olha lá. Olha para você ver, 3,80. Está dentro do padrão, essa vela está em perfeitas condições. Apesar de ser uma vela usada aí, né? Não teria, se você trocar uma vela dessa aqui, você vai estar gastando seu dinheiro à toa. Porque ela está ótima. O que você deve fazer nela? Uma limpezazinha, né? Passar uma lixinha aqui no eletrodo. E ela vai funcionar com perfeição. Agora vamos testar o cabo de vela. Olha aí. Você põe a parte negativa ali na entrada e a outra dentro. Olha só. Esse cabo, não deu nada. Olha para você ver. Esse cabo aqui, que estava, apesar do carro estar funcionando com ele, Né? Esse cabo não está dando nada. Esse cabo aqui não vale nada. O que acontece? Vamos pegar um outro aqui. O cabo esteja funcionando. Olha. Vou testar. Mesmo procedimento. Olha aí. Olha lá, ó. 1,63. E esse está com o funcionamento perfeito. Está com a resistência ativa. É 1,63. 1,7. É nessa faixa. Esse cabo mais curtinho, que é do Onix, acusando aí esse valor de 1,67, 1,63, 1,60. Está funcionando perfeitamente. Muitas das vezes você vai no mecânico, ele só fala que tem que trocar. e troca. Às vezes nem testa. Os novos cabos, as novas velas. Aí você sai com o carro falhando do mesmo jeito. Vamos testar este outro aqui. Olha só.